E o consumidor tem sofrido vários sobressaltos ultimamente e para falar sobre esses assuntos relacionados às relações de consumo quem está agora aqui em nosso estúdio é a advogada Sara Saeg especialista em direito do consumidor. Muito obrigada pela sua participação aqui antes de tudo ainda mais para falar sobre um assunto desse do Código do Consumidor que agora, dia 11, completa 30 anos. E aí fica uma pergunta, avançou ou que ainda precisa melhorar nas relações entre quem compra e quem vende um serviço e produto? A gente bem viu agora nessa matéria, né Sara? Muito bom dia. Bom dia Patrícia, bom dia a todos da TV Alegre, da TV Brasil Central. Então, essa questão da alta dos produtos, infelizmente o PROCON não consegue regular não. Quem regula é o governo federal. O governo federal tem que fazer importações e não tem outra forma de regulação nesse momento não, porque é a alta do dólar que está fazendo isso. Então, nós temos que ter uma ação efetiva de quem tem poder. Por quê? Porque nós temos no mercado de consumo hoje a livre concorrência. Então, não temos tabelamento de preço. Ninguém pode interferir nisso, a não ser quem de direito, que é o governo federal, que tem condição de tomar as providências. Agora, e o consumidor, meu Deus, está um absurdo? Está um absurdo esses preços. Está assim, passar de todos os limites. O consumidor, ele pode exercitar um dos direitos básicos dele, que está no artigo 6º, inciso 2º, que é o direito de escolha, de fazer trocas. Não come arroz, compra macarrão. Ah, eu gosto só de óleo. Não, vamos tentar usar a banha de porco, que é extremamente mais saudável também. Então, o consumidor, nesse momento, tem que fazer as trocas. Porque também, se o consumidor começar a movimentar o mercado contrariamente, aí quem está aumentando demais os preços vai levar um choque. E pode ser que consiga também regular. Quer dizer, então, que vai prevalecer aí o jeitinho brasileiro? É oferta e procura. Quais são os desafios em um tempo como esse? Ainda mais em tempo de pandemia, a situação ainda fica ainda mais delicada. A gente tem percebido que o que tem aumentado aí é realmente o comer e o gastar, compras. E aí, como que fica? Então, o consumidor também, ele tem que ser consciente, né? O do comer não tem como, porque infelizmente o que está aumentando são os itens da cesta básica. Tanto é que a gente está vendo nos supermercados hoje aquela limitação de produtos. E tem muita gente questionando, né? Eu recebo muito nas minhas redes sociais esse tipo de questionamento. Aquela limitação, ela está descrita no artigo 39, inciso 1º. Limitar é uma prática abusiva, salvo se houver justificativa. E qual que seria a justificativa? Nesse momento, limitar é para atingir um número maior de consumidores. Então, é importante fazer essa limitação. Se não, por exemplo, aquele pequeno, dono de uma mercearia pequena vai lá e compra todo o produto. E o consumidor, que é quem tem que ser beneficiado efetivamente, porque às vezes esse produto está em promoção, aí ele fica sem comprar o produto. Então, a limitação pode acontecer se for benéfica. Vamos falar sobre um outro assunto aqui, Sarah?